Luciana, foi nos 52 dias, não é isso? Isso, foi nos 52 dias. Luciana, você colocou no seu propósito do Fé dos 52 dias uma porta de emprego e você me disse em off que você colocou detalhes e Deus honrou, não foi isso? Isso, isso mesmo, exatamente. Isso foi no ano passado, nos 52 dias do ano passado. Eu estava em busca de uma porta de emprego e já estava orando por isso e daí chegou no momento dos 52 dias, eu coloquei no propósito, foi uma das coisas que eu coloquei e o Senhor me deu exatamente conforme eu pedi nos detalhes. Durante os 52 dias, aconteceu de abrir a vaga, que é esta vaga a qual eu estou, eu acabei ocupando. Então, ainda no período, no final de julho mais ou menos, eu não lembro a data específica, abriu essa vaga e daí eu fui e participei do processo seletivo. E levou-se um tempo até concluir, porque teve lá quatro etapas e tudo mais. Aí quando foi no comecinho de setembro, finalizou o... Isso, finalizou e eu fui... a etapa do processo seletivo. E daí eu fui e eu fui aprovada, né? Eu recebi, na verdade, primeiro, uma resposta não negativa, mais ou menos negativa. E tem um detalhe, porque eu estava aqui no culto e eu recebi uma palavra, né? A palavra que a bispa entregou é que isso já tinha passado 52 dias, mas eu perseverando ainda e esperando essa porta, né? E daí eu recebi uma palavra onde a bispa falava, naquele instante, não defina a sua vida por um momento. E aquela palavra veio de encontro ao meu coração e eu fiquei com aquela palavra, porém, pensando, o que será que isso quer dizer para mim nesse momento? Aí eu fui para casa, né? E no dia seguinte eu recebi um e-mail da empresa, dizendo que eu tinha sido aprovada, porém, juntamente com um colega, né? Mas que eles iam pegar esse colega naquele momento para a vaga, que era mais específica e que caberia mais para ele. E que eu ficaria no aguardo. Então, assim, aquilo me deixou muito triste, porque eu queria e queria e precisava já de imediato. Porém, eu não desisti. Aí eu lembrei da palavra que a bispa tinha falado, não defina a sua vida por um momento. Então, assim, não é bem uma resposta negativa, né? Eu passei, porém, eu precisava aguardar. E eu fiquei aguardando e fiquei por um período e continuei em oração. Daí veio uma segunda palavra, um segundo momento muito específico, que tinha uma pessoa conhecida, que, na verdade, era o irmão de uma colega minha, que trabalha nessa empresa e tem um contato com a diretoria. E daí ele, essa minha colega foi, comunicou ele e tudo mais, que eu estava tentando entrar na empresa. E ele falou, não, tudo bem, ela está dentro, né? E daí eu acabei, como que eu posso dizer, acreditando e confiando um pouquinho nisso, né? Que ele iria me dar uma ajuda e tudo mais. E daí eu recebi uma nova palavra através da vida da bispa, num outro culto, aonde o Senhor falava, não confia no homem. E a bispa falou de forma muito nítida, muito clara, não coloque sua confiança no homem, e continua buscando o Senhor, porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém. E daí eu entendi perfeitamente que o Senhor estava falando comigo. E eu parei com as minhas expectativas com relação a essa ajuda. E daí ela continuou falando comigo no período seguinte, né? Assim, os dias que veio a se passar depois, mas eu não tinha mais expectativa nenhuma que viesse através da vida dessa pessoa, da vida deles, assim, que eles pudessem me ajudar, que eles pudessem, de fato, me colocar lá de jeito nenhum. Eu sabia que eu ia entrar, mas que era o Senhor que ia me colocar. E eu voltei a colocar toda a minha expectativa no Senhor, toda a minha fé no Senhor. E continuei perseverando, perseverando em fé e oração, e não desisti, não deixei de crer, até o momento que saiu, até o momento que entraram em contato comigo, me solicitando que eu fosse até o local para conhecer e tudo mais, já para começar a trabalhar. E foi assim que aconteceu. Isso foi ano passado. É importante ressaltar e frisar que a senhora deixou de ouvir outras vozes e passou a ouvir apenas a direção que saiu do altar. Sim, sim. Eu parei de colocar a minha expectativa em qualquer outra coisa, na possibilidade de alguém me ajudar, que foi, que tinha sido me dito até então. e fiquei confiando só no Senhor. Tomei posse da palavra. Quando a palavra veio, eu até falei para o Senhor, o Senhor me perdoa se eu busquei isso, se eu fiz, sabe? Se eu acreditei, deixei de acreditar no Senhor, comecei ali a querer a ajuda realmente do homem. Não, eu quero a ajuda do Senhor, eu vou confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor pode me dar, o Senhor vai me dar, não tenho dúvida disso. E foi assim que aconteceu. A senhora hoje abençoada, honrada. Eu gostaria que a senhora contasse para essa pessoa que está nos assistindo agora, porque a senhora viveu essa experiência e a senhora tomou uma decisão rápida, porque a senhora não insistiu naquilo, a senhora entendeu e saiu daquilo. Tem muitas pessoas que nos assistem agora que talvez está vivendo a mesma situação, mas tem ouvido outras vozes, dando atenção para outras situações. A senhora, como uma experiência, que essas outras vozes não funcionam, o que a senhora tem a dizer para essas pessoas? Na verdade, eu entendo que essas outras vozes vêm para atrapalhar, para impedir de que a gente venha a ser abençoado. Então, assim, é uma atitude de coragem, de coragem, abrir mão de qualquer outra coisa que possa ser auxílio, ajuda para a gente naquele momento de dificuldade, no momento que a gente realmente está precisando, e dar ouvido só à voz do Senhor. Confiar plenamente, crer totalmente no que Deus está falando. Na verdade, esse é um grande segredo. Feliz. Feliz. Estamos aqui, na madrugada, projeto Casa Firme, a senhora está aqui em oração, focada, comprometida com os 52 dias. Sim, sem dúvida. E, na verdade, o Casa Firme é, assim, um marco. Eu me posicionei também com relação a essa questão, a partir dos cultos da bispa, quando eu ouvia, e a bispa sempre chamava, convocava, você não está envolvido no ministério, e você não está envolvido em nenhum trabalho da igreja, venha orar, venha conhecer o quarto de guerra, venha fazer parte do Casa Firme. Então, foi a partir daí que eu comecei a vir e a participar. E eu percebi, assim, eu senti que foi um marco na minha vida, um divisor de águas, a partir do momento que eu me posicionei. Feliz. 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 Feliz.